Bom, agora, café, licor e o charuto. Ah, não. Esse gran finale é na minha casa. Ótima ideia. Uhum. Verônica, vamos até o toalete? Vamos. Ai, Verônica, eu tô agoniada. Eu quero ir embora. Será possível que você não tenha jogo de cintura pra aguentar um papo mole de restaurante? Verônica, eu tô com os pés inchados. A minha canela deve tá roxa. Olha, vê. Que isso? É, esse Gonzaga ficou me chutando o tempo todo, pisando no meu pé, passando a mão embaixo da mesa. Ai, porque ele deve tá afim de você, boba. Mas eu não tô afim dele. Esse que é o problema. Sabe de uma coisa? Eu largo mão, não te ajudo mais. Mas por que eu tenho que gostar de um cara como esse? Me diz. Meu Deus, não é gostar, criatura. É sair com ele, se divertir, gozar a vida. Será que você se lembra ainda o que quer dizer gozar a vida? Ai, Verônica, conhece Gonzaga? Um chato de galocha. Nossa, ele começa a falar. Me dá um sono. Sabe o que você faz eu me sentir? Uma cafetina. Cafetinando a minha própria irmã. Você faz com que eu me sinta assim. Não briga comigo. Um outro dia, quem sabe. Olha, vamos fazer uma coisa? A gente passa na casa dele, toma um café, um licor, fuma um charuto, se for preciso. Depois eu te deixo em casa e a gente não fala mais nisso. Não se fala mais no sujeito, tá bom? Depois eu, sei lá, arrumo um outro que você goste. Mas que não seja duro, né? Porque você fala do Alex, da Nanda, do Sérgio. Mas eu tenho a nítida impressão que você vai acabar se apaixonando por um pobretão. Igualzinho ao Alex. Tô indo pra mesa. Não demora, tá?